Galerinha, hoje eu vou tentar trazer pra vocês aí, de um certo modo, um tutorial rápido aí sobre o RetroArch, né? Eu também não sou especialista nele, tô aprendendo a mexer tanto é que eu vou fazer esse tutorial configurando e aprendendo a fazer praticamente junto com vocês. Vários tutoriais que a gente procura na internet, a gente só acha gringos, né? Só acha em inglês ou em outra linguagem e é complicado e a maioria deles a gente acha pra o famoso Retropie, né? Que é o Raspberry Pi, ou em conjunto com o Recalbox aí, aí a gente acha bastante coisa, né? Mas hoje a gente vai baixar e instalar ele, a versão para o Windows, de preferência a x86 aí, que é a de 64 bits, né? Muita gente, às vezes, aí tem problema. Tá, vamos vir aqui no site oficial, né? Aqui vai ter, pra quem quiser fazer doação, explicando os sistemas que ele executa, Android, Windows, o Nintendo Wii, né? Que ele é um dos melhores memoradores que tem pro Nintendo Wii, e diversas informações aí que quem quiser joga no Google, traduz e lê, né? Mas indo aqui pra onde interessa, a gente vai ter aqui o linkzinho de download. Aqui, a gente vai ter vários links, né? Esse Nightmares aqui, que é a atualização que sai durante a noite, o pessoal vai postando, né? Eu tenho baixado algumas coisas aqui pra testar, né? Então, quem quiser baixar as versões que tá em teste, vamos dizer assim, as versões betas, entra aqui e vai achar tudo. Mas quem tiver entrando agora, vamos primeiro baixar a versão estável, tá? Voltando aqui pra vocês verem. Tá, ó, downloads. Versão estável. Aqui vocês vão achar a versão 1.2.2, tá? Que é a última versão estável. Ela já tem uma versão 1.3, mas ainda é uma versão beta em teste, tá? Então, aqui vocês vão pegar de acordo com o sistema que vocês vão utilizar. No caso, aqui a gente vai utilizar o Windows. E vai baixar essa versão. Eu já baixei aqui, então eu não vou baixar ela novamente. Tá, gente? Voltando aqui. Aqui vai conter os arquivos que estão estáveis. No caso aqui, x86. E aqui vocês vão baixar o Core. Só que, o que eu vou dizer pra vocês? Nessa parte de baixar o Core, a gente não vai baixar os cores que são estáveis. Por quê? Querendo ou não, os cores que saem durante a noite, em beta, às vezes corrigem algum problema. Às vezes dá algum problema. Mas são melhores do que o que estão estáveis. Vamos dizer assim, tem muito mais cores pra você poder estar testando, né? Tipo, Super Nintendo. Lá no estável tem um ou dois cores do Super Nintendo. Aqui você vai achar 10, até 15, até 20 do Super Nintendo que você pode estar testando, tá? Ah, mas o que é essa porcaria de core? Tá, esse core, na verdade, aqui eles chamam como libretos, né? O que que é esses cores, né? Vamos entrar aqui, ó. O Nightless aqui pra gente pegar as atualizações noturnas. Tá, x86. Aí vocês vão entrar em cada passinho e baixar. Ou então vocês vêm aqui direto, ó. Esse latex aqui e vai baixando um por um, tá? Eu aqui já baixei. Tá, vocês vão baixar e depois vocês vão descompactar tudo numa pastinha core. Tá, então, mas o que que é esse core? Esses cores aqui, na verdade, ele é o núcleo dos principais emuladores, né? Que nem vocês pegarem aqui pra ver, ó. Gênesis Plus GX, tá? Então, é o emulador do Gênesis Plus. Eles vão lá, pegam o código fonte, né? E geram um núcleo, ou seja, o RetroArch, ele é um multissistema. Então, ele é um front-end. Tá, só que ele é um front-end que executa outros emuladores utilizando o código de núcleo deles, tá? Então, ele é todo baseado em C++ também, né? Se eu não me engano, né? Então, vocês vão ter que instalar o pacote de C++ atualizadinho no computador. E ele faz isso de uma forma muito rápida, né? Ele, praticamente, a mesma configuração do controle você vai utilizar em tudo. A mesma configuração de vídeo, a mesma configuração de áudio. E ele já converte isso tudo pra você de uma forma simples e rápida. Então, é por isso que tem muita gente que tá preferindo sair dos emuladores tradicionais, né? Tipo, o SNES-9X, né? SNES-9X e migrar pra ele aqui e utilizar o núcleo. Tá, é melhor? Na minha opinião, assim, se comparar com o SNES-9X original, não é melhor. O SNES-9X eu acho que ainda tem algumas vantagens. Mas o porquê de usar? Pô, é legal pelo seguinte. Além de você estar utilizando um único emulador, você vai ocupar menos espaço. Você vai utilizar os mesmos efeitos de tela, né? Que são os shaders, os efeitos de melhoramento de resolução. Então, você deixa o negócio mais padronizado. Fica um negócio mais legal. E você não tem tanta dor de cabeça de ficar testando o emulador. Você colocou nele e viu que funcionou. Só ir embora. Então, praticamente que é isso. Só voltando aqui pra vocês. Vocês vão baixar a versão estável do sistema. E vão baixar as versões noturnas aqui, as atualizações noturnas dos cores. Se vocês quiserem pegar as últimas aqui, que nem eu peguei, vocês podem pegar pra ir atualizando. Baixa todas aqui e depois vai atualizando conforme que saiu a noite. Então, praticamente é isso. Vocês vão deixar tudo numa pasta. E vão pegar e vão extrair, tá? Aqui minha versão 1.2. Vou jogar aqui pra pastinha. E aqui vocês já podem pegar também, depois que descompactar, descompactar todos os cores. E jogar também dentro da pastinha do RetroArc. Vamos esperar terminar aqui. Enquanto isso eu mostro pra vocês uma outra página aqui, tá? Essa página aqui no GitHub é uma página referente à configuração do RetroArc, tá? Mas aqui no caso ele tá todo em esquema de linha de comando. Mas aqui, o que é legal disso aqui? É só pra vocês verem a configuração dos controles. Porque o RetroArc, ele tem um motor de busca automático do drive do seu controle. Então, praticamente que ele reconhece tudo sozinho. Então, se você conecta lá um controle USB de Super Nintendo, ele já vai fazer essa configuração automática. Se você conectar um controle de Xbox 360, ele vai fazer essa configuração. Então, aqui ele já tem uns desenhinhos do mapeamento que ele faz, tá? É praticamente no padrão do controle do Super Nintendo, como vocês podem ver aqui, ó. O A é B e o B é A. Eu costumo alterar. No meu, eu costumo mudar e colocar B como B e A como A. Isso daí eu vou mostrar pra vocês também como é que vocês fazem essa reorganização, tá? Mas então, aqui ele tem o padrãozinho que quem tiver dúvida, ah, pô, eu conectei, eu não sei como é que tá meu controle. Vai ser só entrar nessa página aqui e olhar que ele vai tá nesse esquema. Aqui ele copiou tudo, agora a gente vai vir aqui. Depois você vem, descompacta, extrai todos os cores dentro de uma pastinha. Aqui a minha já tá extraído. Vamos vir aqui e dar um CTRL C. CTRL V, aqui no meu core não tem nada. Vamos jogar e ele copia tudo. Vamos mudar aqui o tipo de visualização. Vou deixar grande. Então, aqui tá os arquivos. Aqui tem os arquivos de configuração do RetroArc. Aqui tudo que a gente fizer dentro dele, ele modifica aqui. Aqui, quem quiser fazer uma configuração antes de entrar no RetroArc, vocês podem entrar aqui e fazer uma pré-configuração no seu joystick. É só dar Enter e ele vai pedir pra você apertar de pad pra cima, de pad pra baixo, qual vai ser o controle? O botão B, o botão A, o botão Y, o botão X e assim vai. Então, quem quiser fazer uma pré-configuração no seu controle pra ser mais fácil e tal, como pode ver aqui, ó, User 1. Então, isso aqui é a pré-configuração pro controle do User 1. Então, eu vou aqui mostrar pra vocês, ó. Deu Enter. Botão B, de baixo, tá? No caso aqui, eu vou utilizar o meu botão B mesmo do controle do Xbox. B, botão Y. Select, Start. Aí, o de pad, que é aquelas setinhas do controle. Pra cima, pra baixo, pra um lado, pro outro. Aí, o botão A, X, L1, R1, L2. No caso aqui, eu tô usando o LB, RB, né? Que é o do controle do Xbox. Isso aqui é pressionando o analógico esquerdo pra dentro. O analógico direito pra dentro. E aqui, a gente vai configurar os analógicos. Tá? Direito, esquerdo, baixo, cima. O segundo analógico, direito, esquerdo, baixo, cima. Se errar, não tem problema. Vocês clicam, abre de novo. E configura tudo de novo. Tá? Então, praticamente aqui, já tá tudo os arquivos que é necessário, tá? Ele já, praticamente, que baixa tudo que é necessário nesse arquivo, tá? Ó, configurações, o database que ele precisar, tá? Mas lá, a gente vai mostrar como é que faz outras coisas. Algumas bordas aqui pra utilizar. Como Bezel, né? Quem conhece Bezel aí em outros sistemas, né? Então, praticamente, que ele já tem tudo aqui. Os shaders já baixaram, ele tem alguns. Depois a gente vai baixar outros lá dentro. Tá? Vou mostrar pra vocês como é que faz. E agora a gente vai entrar aqui no programa. Pode ser que dê uma pausada, porque eu tô utilizando dois tipos de aplicativo. Mas, a gente faz um cortezinho rápido, edita e manda bala de novo, tá? Mas só dar dois cliques, esperar. Tá? Tá aí. Ele já abriu. Vou colocar aqui. Verem ele funcionando. Tá todo em inglês. Tá vendo pra vocês aqui, ele é aberto legalzinho. Ele tá praticamente todo em inglês. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai entrar aqui em Settings. Vamos procurar aqui, User. E vamos alterar aqui, ó. Vamos colocar em Português. Colocou em Português, a gente volta. E vamos procurar outra coisa aqui, que é no vídeo. E vamos deixar ele tela cheia. Pode ser que dê um cortezinho de novo, mas a gente já dá um play novamente. Tá? Aí, a gente mudou pra tela cheia. Só recapitulando aí pra quem tá meio perdido, né? Definições. No caso, ele vai tá como o Settings, né? User, Usuário. E você muda o idioma. E lá você vai procurar o vídeo. E vai alterar aqui pra usar em modo de tela cheia. Tá? Então, aqui ele já tá em modo de tela cheia. Se vocês quiserem dar uma olhada aqui no que ele tem aqui de informações, Dá uma fuçada, né? Informações. Informações do Core. Nenhum. Ele não tem nenhuma informação. Por quê? Porque a gente não baixou a atualização da base de dados. Informações do sistema. Então, tem aqui, ó. Quanto que foi feita essa atualização. A versão. Copilado, tá? Em 32 bits, tá? Então, aqui tá tudo legalzinho, tudo bonitinho. Tá? E agora, o que a gente vai fazer? Antes de tudo, vamos lá pra atualização online. Por quê? Aqui a gente vai baixar as atualizações das coisas. Então, atualização de Core. Não precisa porque a gente já pegou o último atualizado lá. Mas se você quiser, por exemplo, esse 2048 aqui, eu quero baixar ele. Vou lá, baixo, pronto. Já baixou. Você vai clicando um por um e ele faz isso. Update Core Files. Aqui as informações, Info Files, né? Que as informações que a gente precisa pra ver lá da atualização do Core. Atualizar Recursos. Então, vamos atualizar aqui os recursos que ele tiver pra gente. Alguns. Algumas coisas podem ser rápidas, outras coisas podem demorar um pouco. Mas acho que a atualização mais demorada que teve aqui foi de um minuto e meio, dois minutos no máximo. Então, é necessário fazer essa atualização? É necessário porque ele baixa vários arquivos importantes. Atualização de perfil de configuração. Aqui a atualização de chutes. Os códigos de alguns sistemas, né? Atualização da database. Então, isso aqui é importante. Atualização de overlays. Não sei se é necessário. Só se você for utilizar algum efeito. Até então, a gente pode pular isso aí. Atualização do shaders. Lá ele já tinha tudo. E aqui, atualização do shaders GLSL. Que é o tipo de vídeo que a gente vai utilizar. Que é o OpenGL. Por quê? O DirectX é bom. Mas o OpenGL para emulação, ele é melhor. Daí não tem que falar. Quem quiser entrar lá e pesquisa no PyGoogle vai achar muita coisa sobre o famoso OpenGL, tá? Ele funciona muito melhor. Todos os efeitos. Assim, quem gosta de deixar a imagem mais bonita. Que nem eu gosto de utilizar a imagem mais legal. Então, ele fica bem melhor. Tá? Depois que você baixou todas as atualizações. Tá beleza. Tá bonito. Explicar aqui para vocês. Rápido, né? Para que serve cada coisa, tá? Carregar Core. Óbvio. Para carregar um emulador. Assim próprio, né? Então, vamos dizer que a gente quer carregar lá o Mami. A gente carrega ele aqui primeiro e depois a gente vai carregar o conteúdo que a gente quer, tá? Então, carregar o conteúdo. Aí a gente vai ter que ir lá buscar o diretório, onde é que tá o Arrum e tudo mais. Mas isso aqui daqui a pouquinho a gente mostra. Tá? Aqui é selecionar e detectar o diretório do Core. Então, aqui ele já tem algumas coisas aqui que ele faz, configura pré-automático. Selecionar o histórico. Selecionar do histórico. O que é isso aqui? É quando você carrega um jogo com Core, ele gera um histórico. Esse aqui é ddcontents, não faço a mínima ideia. O que que seja exatamente. Mas eu sei que aqui ele vai escanear os diretórios. Definições. Aqui tem várias coisas. Drive. O drive do controle. Deixa esse drive mesmo não mexe, tá? Que aí ele vai reconhecer o seu drive automaticamente. Drive do Joypad. Também você vai deixar em um... Vamos deixar em um... Pera aí. Vamos mudar aqui. Só dar... Start. Ele vai vir aqui. Vamos deixar no Sheinput. Tá? Por quê? Ele reconhece a maioria dos drives com esse aqui. Então a gente vai deixar esse drive aqui, tá? Beleza. Drive de vídeo. Essa aqui é uma das coisas que a gente queria. Drive de vídeo. A gente vai... Ó. Quem quiser o... DirectX. Tá? Eu não sei qual que é esse aqui. Deixar nenhum drive de vídeo. Mas a gente vai deixar no GL. Que é o OpenGL. Drive de áudio a gente não vai mexer. Tá? E praticamente o resto das coisas aqui a gente não vai mexer. Em nada, tá? Quem quiser mudar, ó. Pra testar aí depois o que que é cada coisa aí, né? Ou eu indico que vocês primeiro pesquisem na internet, né? Mas vamos deixar do jeito que tá aqui. Na dúvida, não mexam em nada. Os cores. Ativar compartilhamento de rádios. Que a gente vai deixar desligado. Desligado. Não iniciar automaticamente. Isso aqui você vai deixar ativado pra ele não iniciar o core. Por quê? A gente vai utilizar o front-end que a gente estiver usando, tipo, Hyperspin ou o Emulation Station. Que ele é muito utilizado, né? Junto com o Retropie. Então a gente manda aquele front-end abrir o RetroArc e buscar o core separadamente, né? O que a gente quer. Configuração. Isso aqui na hora que você sai ele salva toda a configuração que você fez. Configuração por core. Aí ele vai configurar, tipo, você tá mexendo aqui embaixo aqui, ó. 2.2. Ali não tem nenhum core. Mas se tivesse um core ele salvaria essas configurações só pra esse core. Tá? Carregar automaticamente arquivos de sobreposição. Não sei dizer o que que é isso aqui, mas ele carrega alguma coisa. Tá? Isso aqui. Isso aqui é automaticamente carregar automaticamente arquivos de remapeamento. Isso aqui a gente vai ativar. Por quê? Depois que você configura o controle, a gente vai lá, por exemplo, selecionar o core do Sega Genesis. Tá? Então o Sega Genesis ele vai tá num padrão. Aí tem jogos do Sega Genesis que utiliza 6 botões, tipo o Comic Zone. Aí o Comic Zone, se você vai jogar no controle do Xbox, ele tá com o controle, os botões desorganizados. Aí eu vou lá, organizo, salvo como o remapeamento do jogo. E quando eu entrar no jogo, ele puxa essa configuração sozinha, sem eu precisar ter que ficar selecionando ou reconfigurando. Então isso aqui a gente vai deixar ativado, que é muito importante. Tá? Isso aí. A gente volta. Registro de dados. Não faço a mínima ideia. Tá? Detalhamento de registro. Saves. Odenar é pasta de saves. Esse aqui, se eu não me engano, eu acho que ele gera umas pastas referente ao... A cada emulador ele vai salvando, né? Odenar é save state. Não sei pra que serve. Tá? Aqui eu acho que save state automático. Carregar save state automaticamente. Eu acho que aqui não tem necessidade, né? Ele vai salvar. Quando você sair do jogo, ele vai salvar onde você estava. E quando você voltar no jogo, ele vai voltar onde você parou. Tá? Então eu acho que isso aqui é chato. Ainda mais quem estiver jogando os jogos retrô. É chato. Retrocesso. Não sei pra que que serve. Vídeos. Tá? É mostrar taxa de quadros. Que é mostrar o FPS do jogo na hora que você estiver jogando. Deixa desligado. Índice de monitores. Deixa no automático. Modo de tela cheia, como a gente já deixou. Modo de tela cheia em janela. Se estiver em janela, ele vai ficar com a tela cheia. É... A taxa da tela. Aqui se vocês quiserem aumentar, mas não precisa. Taxa de atualização de quadros estimados, tá? O que ele está atualizando agora, conforme a gente está mexendo. Forçar desativação de super RGP. Não vejo necessidade. Deixa ele do jeito que está. Forçar relação de aspecto. O que é isso aqui? Ele vai forçar a relação referente a que você escolher do jogo, tá? Então, vai de cada um. Eu vou deixar ativado porque eu uso com o Bezel e também deixo no padrão da tela 16x4. Relação automática de aspecto. Isso aqui você pode ativar, dependendo do que você estiver utilizando, ele vai dar um aspecto legal. Índice de aspecto, configuração. Aí aqui, ó. Vocês vão ter várias coisas. Conforme o Core, customizado. 4x3 que é o padrão das TVs de tubo antigo, 16x9 que é os monitores Wide e Ultra Wide e assim vai, tá? Vai depender do que vocês querem. Se vocês querem utilizar com Bezel e deixar no original do jogo, 4x3. Se vocês quiserem que a tela fique esticada, 16x9, tá? Então, vamos deixar aqui no 4x3. Relação de aspecto personalizado. Isso aqui, se vocês quiserem personalizar a tela, vocês podem personalizar. Eu, no caso aqui, não vou mexer nisso. Deixo ele padrão. Quando ele abre, ele vai sozinho o que ele quer, tá? Variação de escala da janela. Aqui não mexe em nada. Se ele estiver em modo janela, ele vai abrir no tamanho certo. Escala em degraus. Também não vou mexer em nada. Não faço a mínima ideia que é isso. Filtragem bilinear. Isso aqui deixa ativado. Que é bacana. Isso aqui, se eu não vou lembrar o que é, mas acho que ele... Se você tiver uma placa de vídeo ou qualquer coisa, ele... Ele utiliza a GPU do vídeo. Não tenho certeza se é isso. Se alguém souber aí, depois comenta. Sincronismo vertical. Que é pra não ficar dando aquelas ondinhas na tela, né? Ele atualiza o monitor de acordo com o seu jogo, né? Então, o jogo de acordo com o monitor. Pra não dar aquelas anomalias feias na tela, né? Sincronizar GPU com CPU. Deixar desativado. Eu acho que não tem necessidade. Acho que todo mundo que vai executar isso aqui tem um computadorzinho. Mais ou menos meia boca pra fazer tudo isso, né? Inserção de quadros negros. Deixar desativado. Não sei o que que é. Ativar captura de tela via GPU. Deve ter alguma tecla aqui pra você fazer captura de tela, né? Mas não sei onde é que é. Depois a gente caça junto. Permitir rotação. Eu acho que é os jogos de nave, né? Tipo, Mami. A gente vai jogar o Mami se a gente deixar isso aqui desativado. E provavelmente vai ficar na proporção original do jogo. Filtros de vídeo. Isso aqui é uma coisa que é legal, que eu gosto de utilizar. Aqui vai ter vários filtros. Eu uso bastante 2X Sal. Ou Scale 2. Mas aí vai de gosto. Cada um testa o seu. E eu, por enquanto, não vou utilizar nada. Então, repassando aqui só pra vocês darem uma olhada. Essa escala em degraus aqui inteiros. Isso aqui vocês deixam desativado. Aquele, se eu não me engano, ele faz um... Ele deixa uma borda dentro do aspecto. Mas vamos deixar desativado. Tá? Então, praticamente, que vídeo? Só isso. Não tem mais o que mexer nele. Tá? Ah, mas eu quero deixar a tela inteira. Então, vamos deixar aquele 16x9. Sem problema. Áudio. Vai deixar do jeito que tá. Não vamos mexer em nada. Nada, nada, nada. Selecionar, áudio, volume, nada. Vamos mexer em nada aqui. Entradas. Esse Entradas, esse aqui que é um dos importantes, tá? Esse aqui é a configuração do controle. Se você for usar, ó, mais de dois, você vai deixar aqui cinco. Eu, no caso, vou deixar dois. Tá? É... Menu. Esse aqui é pra você fazer um combo pra você entrar nesse menu. Você tem que apertar o F1, tá? Quando você tá no meio do jogo, você aperta o F1 e ele entra nesse menu. Se você não quiser apertar o F1, você vem aqui e muda, ó. É, ou os dois. Analógico pra dentro. Ou nada. Ou pra baixo, o R1, L1 e o Y. Tá? Então, eu vou deixar esse aqui ativado, porque esse aqui, às vezes, é bom. E eu uso bastante ele. Ativar remapeamentos, deixa ativado. Ativar configurações, deixa rótulos. Esse aqui vocês podem deixar tudo ativado, que não atrapalha em nada. Modo de associação. Associações. Retropad, deixa aqui normal. Usuário 1, analógico. Aqui, vai de gosto. Se você deixar nenhum, e aí ele só vai funcionar o de pad que você configurar. Eu sempre deixo aqui, analógico esquerdo, por quê? Tô lá jogando Super Nintendo. Tem gente que gosta de jogar com os direcionais de pad. E tem gente que gosta de jogar com a analógica esquerda. Então, quando você deixa isso aqui ativado, ele funciona os dois. Aqui, o controle. No caso, que ele reconheceu o meu drive, que é o xinput, que a gente já tinha deixado lá. Que é o resaver. E aqui, ele dá um default no usuário. E aqui, é o que a gente vai configurar os controles. A gente fez aquela configuração fora. Mas, se não quiser fazer lá, não precisa. A gente vem e faz aqui direto. Vamos selecionar. Agora, o mesmo esqueminha que a gente fez lá antes. Qual que vai ser o botão B, o Y, o Select, o Start, o D-Pad, que são os direcionais. E aí vai. A gente vai configurando tudo que ele mandar você configurar. Os analógicos, analógico direito. E tchau. Já era. Não precisa salvar. Ele salva automaticamente depois que você sai. E beleza. E para me configurar o segundo usuário? A mesma coisa aqui. Se vocês tiveram o segundo controle, vocês vão configurar ele aqui. Eu tenho o segundo controle aqui, mas... Vamos ver aqui. Ele deu um pulo rápido ali. Eu ativei o meu segundo controle, então ele deu um pulo rápido. E aí, aqui, vocês vão fazer a mesma configuração no segundo controle. Conforme vocês quiserem. Mesmo esquema. Segundo controle. Então, sempre que você entrar com o segundo controle, ele vai reconhecer. E já vai ficar tudo configuradinho. Pronto, já era. Tá? Então, só para vocês compreenderem aqui. Aqui, a gente vai deixar aqui, ó. User 1. Por quê? É o que vai controlar o menu, é o User 1. Tá? E aqui o User 2. Que é só para a configuração do segundo controle. Se quiser dar um default na configuração, é só apertar o default e já era. Então, controle sem segredo. Essa é a configuração do controle geral. Beleza. Beleza. Usuário 1. Aqui também é a configuração de controle. Só que aqui, vocês vão configurar de um modo... Vamos dizer assim. Você vai clicar e vai selecionar o que você quer. Bobeira, né? Porque a gente já configurou lá. Associação de teclas. Esse aqui, são os atalhos que vocês vão fazer, né? Então, vão dizer que você quer um atalho... Vamos ver aqui, ó. Um atalho para fazer o Load State. Aqui ele está como um F4. Ah, mas eu quero selecionar um botão. Eu montei um Bartop. E eu deixei um botão para o Load e um botão para o Save. Então, você vai lá, vai selecionar aqui. E vai pôr esse botão que você quer. Ah, eu quero dar kit no RetroArc. Por quê? Porque, às vezes, a gente está jogando o jogo... E não tem um botão... Em vez de apertar o S, que a gente vem aqui... E seleciona um botão, né? Então, eu quero usar o R3 para dentro, né? Que é o analógico direito para dentro. Vou lá e configuro ele sem problema. Tá, e aí vai. Volume. Para você entrar aqui no menu, que é o F1. No caso, a gente configurou aquele combinho. E aqui, cada um vai testando o que você quer. De acordo com a necessidade de cada um. Mas eu, enfim, só configuro realmente o que é para sair. Que é o kit. O load e o save também não configuro. Porque jogo é retrô. E se o jogo não te der a opção para salvar, anota o password. Se não der, zero o jogo. Então, eu acho que é mais legal. Gravação. Ativar gravação. Diretório de saída. Esse aqui eu nunca mexi. Acredito eu que, para a hora que você estiver jogando, Aqui na associação de aqui, deve ter alguma coisa referente ao atalho de gravação. Mas, quem for mexer com gravação, não vou mexer em nada. Limitar quadros. A gente também não vai limitar nada. Vai deixar do jeito que está. Informações de tela. Vamos deixar do jeito que está aqui. Não vamos mexer em nada. Aquelas informações que aparecem quando você carrega o jogo e tudo mais. Overlay em tela. Esse aqui, se você for utilizar Bezel e tudo mais, Você vai selecionar ele por aqui. Eu normalmente deixo aqui no 100%, Porque eu não gosto que ele fique com capacidade na Bezel. Então, eu deixo ele aqui ativado legalzinho. Vamos pôr 100% aqui. Beleza. Para a definição de Bezel, aqui você vai selecionar a Bezel que você quer utilizar. No caso, aqui eu não vou utilizar nenhum. Menu. Isso aqui é para coisas referentes ao menu do RetroArc. Papel de parede, data, hora e tudo que você quiser utilizar nele. Menu de navegação. Filtrar por extensão suportadas. E aqui o restante, que acho que é tudo referente ao menu do... Configuração do RetroArc. Assim, referente ao menu. Acho que aqui não compensa. Lista de histórico. A gente não vai mexer em nada. A atualização do Core, que é o link que ele vai baixar a atualização das coisas. Rede. Ativar para deixar a net ativada. Se você não quiser que ele entre na internet, você desativa. Endereço de IP e outras coisas aqui, né. Que eu não vou saber explicar. Então, quem quiser, entra no site lá e procure isso mais a fundo, né. Nome do usuário. Se você quiser colocar um nome. Acredito eu que tem jogo que salve e grave o seu nome. O idioma que a gente já mudou. Diretórios, tá. Esses diretórios aqui, onde ele vai buscar as coisas. Eu já tentei utilizar esse diretório. Não consegui. Que é colocar a BIOS em uma pasta separada e fazer ele buscar. Infelizmente, para mim, não funcionou. Não sei se alguém tiver a solução, passa para a gente. Mas aqui são todos os diretórios. Já está automático. Aqui a gente não vai mexer em nada. Aí, se eu mover o RetroArc lá para uma outra unidade de dois pontos. Ele vai puxar automaticamente também, sem problema. Tá. Configuração de privacidade. Nunca utilizei. Não faço a mínima ideia para que serve. Então, o restante aqui. Carregar a configuração. Se você salvar ele aqui, ele vai gerar uma configuração nova. E vai salvar. Se você fizer uma configuração personalizada, você pode... Bobeira, porque você vai sair. E ele vai carregar aqui sozinho essa configuração. Tá. Até então, RetroArc configurado. Agora, o que que é? Pau no gato. Ah, e aí? Como é que eu vou executar o jogo? Esse aqui, esse jeito é para você executar ele dentro do RetroArc. Se você estiver utilizando Emulation Station. Utilizando o Hyperspin ou qualquer coisa. Você vai selecionar o executável do RetroArc. E vai executar o Core. E ele vai fazer isso automaticamente. Mas se você quiser testar dentro do RetroArc. Vocês vão fazer assim. Então, vou pegar aqui. Como eu sempre gosto de executar o Sega Genesis. Justamente o jogo do Comic Zono. Para a gente poder ver os controles. Então, o que que eu vou fazer? Gênesis Plus GX. Libreto. Vocês podem ver que ele já mudou ali embaixo. 1.2.2 Gênesis Plus GX. Então, ele já carregou ali o meu Core. Depois que vocês carregaram o Core. Que vai carregar o jogo. A gente vai procurar o conteúdo. Então, vocês podem mandar detectar o arquivo. Mas no caso aqui, eu vou buscar ele. Que está em uma pasta lá na ponte que caiu. Então, vou entrar aqui na minha pastinha. Que está o Emulation Station. Minhas Rums. Gênesis. E aqui eu tenho vários jogos. Então, aqui eu vou pegar o Comic Zono. Se ele der um cortezinho rápido. A gente volta de novo sem problema. E dá continuidade. Bom, pessoal. Para vocês verem. Ele funcionando, tá? Bom. Praticamente, é isso. Tá? Ele está sem efeito nenhum. Se vocês quiserem aplicar algum efeito. Vocês podem entrar no menu e aplicar. E outra coisa. Ah, pô. Meu controle está... Está estranho. Não está confortável. O que eu faço? Vocês fazem lá. Aquele combinho que vocês configuraram. Para entrar no menu. Tá? Ou aperta o F1. E ele vai entrar no menu. Aí ele vai liberar uma opção aqui. Que é esse aqui. Menu rápido. Tá? O que é esse menu rápido? É tudo que é referente a... A esse core que a gente está utilizando no momento. Tá? Ah, Shader. Eu quero aplicar um Shader lá no meu... Para dar um efeito legal. Então, você vai vir aqui. Vai procurar. Como a gente está utilizando o OpenGL. Obviamente, a gente vai usar o GLSL, tá? Então, aqui ele vai estar a mais diversa. Diferente de vários efeitos que vocês quiserem, tá? Então, aqui tem muita coisa legal. Eu vou colocar qualquer um aqui só para vocês verem. Tá? E ele funciona show de bola. Tá? Então, aqui tem muita coisa. Easy Mode. E aqui, depois que vocês utilizarem o Shader, vocês vão lá e aplicam a alteração. Tá? Mas, voltando aqui, ó. Menu rápido. Vocês vão vir aqui em... Remapeamento de controle. E aqui, ele tem aqui, ó. Carregamento. Pode ver que não tem nada carregado. Tá? Mas, o que a gente vai fazer? E agora, o que eu vou fazer? Utilizando aquele mapinho que vocês viram. Ou, se você configurou de uma maneira diferente, vocês vão ter que alterar aqui. Como? Pô, eu quero que o meu B dê o soco. O B pule. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão alterar aqui, ó. Pô, qual que era mesmo o botão que era o... O A lá? O que seria? Porque o Mega, ele é assim. A, B, C. Pô, então tá. O meu B aqui, eu quero que ele seja o C. Então, na minha configuração, o B, é o B pra ser o... O B é B mesmo. Então, não tem problema. E o A? O A eu vou ter que mudar pra A mesmo. Então, vocês vão fazendo isso aí. Tá? Vão mudando o controle de acordo com o que vocês querem. O C aqui, eu quero que seja o L1. Não, o L1 vai ficar estranho, né? Não, mas vamos deixar o L1. Tá? E aí, vai. Aí, o que vocês vão fazer? Remapeamento. Se vocês forem usar essa configuração pra todos os jogos do Mega Drive, vocês vão pôr aqui, ó. Salvar remapeamento. Beleza? Ah, não quero. Eu quero é salvar o remapeamento do jogo. Sem problema. Aí, agora, ele sempre vai estar aqui. É... Só mostrando pra vocês. Tá? Eu quero aqui... Vamos sair do jogo. Vamos carregar outro jogo. É... Vamos ver... Carregar conteúdo... Carregar histórico. Pra vocês verem. Tá o mesmo jogo, ele tá aqui. Então, eu vou carregar ele de novo. Eu carreguei aqui dentro do jogo. Então, aqui ele já ficou a configuração que eu queria. Eu queria que o A do meu controle fizesse uma coisa, o B ele fizesse outra. Então, eu peguei de acordo com o que eu tinha do meu controle. Tá? Então, só pra vocês verem. Entrando aqui no menu de novo. É... Vamos vir aqui no configuração rápida. Remapeamento. Aí, ó. Vocês vão ver. Né? Depois que eu recarreguei, ele fez o carregamento automático do meu controle. Se eu não quiser coisa nenhuma, o que que eu faço? Vou lá, aperto Start. E ele some com esse remapeamento e volta aqui tudo padrão. Não sei se vocês perceberam, mas ele voltou. Ah, mas eu quero usar aquilo lá. Então, eu vou entrar aqui. E beleza, ó. Pode ver, ó. B. É B. A. É A. Ah, mas eu não quero. Eu quero voltar. Aperte Start. E ele voltou. Pô, e cadê o meu shader que eu configurou? Tá? Vamos aqui. Por quê? Eu fechei o jogo antes de configurar o shader. Tá? Então, vamos vir aqui. Tá? Vamos configurar aqui de novo só pra vocês verem. CRT. Vou pegar o Easy Mod mesmo. Easy Mod. Aqui. Tanto faz? Não. Vamos colocar aqui sempre no... Esse Nears aqui que ele deixa a imagem um pouco mais bonita. E eu costumo deixar a escala de 3 por causa do tamanho do monitor. E aí ele deixa o efeito um pouco mais legal. E aplica o shader. Vamos sair do jogo. Perdão. Saí da tela. E tá aí, ó. Pô, eu achei que ficou meio estranho. Então, vamos voltar lá. E vamos mudar a escala de novo. Vamos deixar a escala 1. Pô, ficou pior ainda. Então, vou aumentar mais a escala. Tá? E aí vocês vão testando. Ah, ficou mais legal. Mas eu não gostei desse shader. Você vai lá e troca o shader e vai fazendo sempre assim. Tá? Aí, praticamente é isso. Não tem mais segredo. Ah, eu quero jogar outro jogo. Entra lá no menu. Carrega outro core. Carrega outro jogo que você quer. Você quer Super Nintendo, você quer Mega Drive, tá? Só carregar já era. Pô, eu carreguei aqui. Mas o emulador não tá abrindo. Tá fechando o RetroArk. Por quê? Bom, você lembra que a gente baixou os cores que são os betas que saem a atualização à noite? Então, justamente, ele pode estar com algum problema. Tem duas soluções. Uma é vir aqui na atualização. Atualização de core. Ou, o que que não abriu aqui? Ah, não abriu foi o meu core do... Justo do Sega Genesis. Tá? Então, a gente vai procurar ele aqui. Cadê? Deve estar mais pra cima. Vamos procurar ele. Vamos mandar atualizar ele por aqui. Essa é uma das soluções. Cadê? Ó, MSD Picodrive. Esse não. Aqui. Vamos procurar. SG. Rapaz, sumiu aqui. Tá. Tá aqui. Sega MSGG. Esse aqui é o emulador que ele emula, tá? Sega CD. Pô, então, o que que a gente vai fazer? Vamos mandar atualizar ele. Olha lá. Progress, download. Atualizou. E aí você testa. Ah, não funcionou. O que que eu vou fazer? Vou entrar lá no site dos libretos de novo. E vou procurar a versão estável. Tá? Vamos baixar a versão estável e vamos testar. Não funcionou? Bom, aí tem alguma coisa errada. Vamos fazer tudo do zero de novo. Mas como vocês podem ver aqui, tá funcionando. A única coisa que eu tive algumas cortes aqui, é referente ao freps aqui. E aí, toda vez que eu abro uma outra tela que ele dá um pico, ele fecha sozinho. Tá? Mas, praticamente é isso. Não tem segredo. Tá? E aqui acabou. É só sair do RetroArc ou apertar o botão que vocês escolheram para atalho para sair. Vocês agora vão sair em qualquer front-end, tá? Então, quem tiver dúvida, procura aí no Google, que já tem bastante conteúdo sobre o RetroArc, né? No próprio site ele tem vários links de configuração. No site do GitHub também tem várias coisas que vocês vão achar para auxílio. Tá? Então, como eu sempre digo aí, a internet é a melhor ferramenta para a gente que gosta dessas coisas, tá? Então, praticamente é isso, galera. Espero que vocês estejam gostado, né? E até mais é só. Depois a gente volta com outros tipos de configurações, né? Como aplicar os shaders, né? Que são as bordas. Aumentar a tela. E outras coisas aí, conforme a galera for pedindo, né? Mas, caso alguém tenha alguma dúvida, eu também estou à disposição aí. Só me chamar na internet, me chamar no grupo, me chamar aí, o pessoal que já me conhece. Que a gente tenta tirar as dúvidas aí, né? Como é um sistema novo, como eu já disse, eu também estou aprendendo a mexer nele. O pouco que eu sei, estou tentando passar para a galera. E quem souber mais do que eu aí, também vou agradecer que me corrija, ou me ensine, ou dê alguma dica aí que a gente não saiba ainda, né? Até então, aí, agradecer o Daniel que foi que apresentou esse multissistema, né? Por mim, eu ia ficar sempre com os mesmos. Só que, realmente, o RetroArc está quebrando um galhão para vários projetos que a gente está fazendo, né? Por quê? Vamos dizer que eu deixo lá o emulador, o RetroArc para uma coisa, o Mami para outra, o SNES para outra. E, quando a gente vê, a gente já tem lá quase 10GB de emulador e só ocupando espaço. E, praticamente, com ele, eu estou usando só ele já para mais de 8 sistemas. E estou fazendo teste aí com os cores que tem saído durante a noite. E estou gostando muito, está rodando muito legal, satisfatório a maioria dos jogos, sem problema nenhum. Então, é isso aí, valeu e até o próximo tutorial aí. Tchau. Tchau. Tchau.